A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Preferia não ir, mas vou de frente Você vai aqui para frente quando tá parado o pé o peso da corda é normal pesado mesmo o que você vai fazer, na verdade você não vai pular você vai deixar a tua taça na outra primeira aí vai a roberto Não segure em nada, traba o ponto de atendimento. Um, dois, dois... Vai! Gol! Um, dois, dois. Uh, ah, 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 ah ah, ah 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 ha ah! E aí fio, curtiu? Bastante, tá vendo?